Ó, alguém bota aquela música do gato de borras Tem o cartão da insurgência, a gente consegue sair? A gente consegue sair? Será? Aham, dá pra sair com esse cartão Pode falar dos dois jeitos, ambos estão certos Ah, então eu vou chamar de Rick Você aí, seu bosta Suba esta ponte agora Não, nunca Você está louco, homem Os demônios querem invadir esse palácio Não posso fazer isso Babaca